Apesar dos apesares, temos uma boa notícia nessa noite, nesse jogo contra o Bahia e não, não é o Tabata, é quem entrou no lugar dele, Luiz Guilherme. Mais uma vez entrou muito bem, vamos ver o vídeo aqui do canal Verdão Skills, eu vou deixar aí o link na descrição. Mas enfim, o Luiz Guilherme entrou novamente muito bem, né, e ao meu ver, na minha humilde opinião, quem sou eu aí, né, mas ele tem que ser o reserva imediato do Veiga, né. Teve um jogo aí que ele já foi titular, não me lembro muito bem se foi contra o Fortaleza, mas teve um jogo que ele foi titular exatamente no lugar do Veiga e eu acho que isso poderia ter acontecido novamente, né. Ele que é um moleque aí que é canhoto, é muito rápido, joga de meia, joga de ponta, a dinâmica que ele dá para o time é muito diferenciada, né. É um moleque muito bom de bola mesmo, né, geração aí do Henrique, geração um pouquinho mais velha que o Estevam, né, mas é uma geração, é a famosa geração do bilhão, né, geração que vai dar muito dinheiro para o Palmeiras. É, óbvio, eu entendo a calma, né, que o Abel tem com a molecada da base, que ele espera, né, que ele vai colocando aos poucos e tudo mais, mas eu acho que hoje, né, ficou provado aí para o A mais B que se a gente pensa, se a gente tem um reserva imediato do Veiga hoje, é o senhor Luiz Guilherme, né. Jogou muita bola novamente, né, até agora, de todas as oportunidades que ele teve, ele não fez um mau jogo, ó, canal aí Verdão Skills, o link tá na descrição, né, mas continuando a falar aí, revendo os lances, ele não fez um mau jogo até hoje, mano, todo jogo que ele entrou ele jogou bem, né, e isso tem que ser considerado, porque assim, o Palmeiras, apesar de ser um time organizado, exatamente por ser um time organizado, isso daí, ó, puta, mano, é que isso daí eu acho que ia dar impedimento, né, por causa dos caras ali na frente do goleiro, mas apesar de ser um time organizado, porque tem muita gente que fala isso, né, pô, é mais fácil a molecada entrar no time que já tá organizado, eu concordo, só que ao mesmo tempo você tem que acompanhar o ritmo, né, às vezes você vê uma molecada aí que surge e o time tá mais devagar e aí às vezes o moleque começa a digitar o ritmo, né, já aconteceu muito isso com o Santos, né, já aconteceu muito isso e alguns outros times, o próprio Vinícius Júnior no comecinho do Flamengo ali, depois ele acabou perdendo vaga, mas em determinado momento ele digitava o ritmo mesmo sendo assim, surgindo da base, né, e no Palmeiras isso não vai acontecer, então o moleque tem que entrar no ritmo do time e o Luiz Guilherme faz muito bem isso, né, ele dá muita qualidade quando ele entra, ele ajuda demais, enfim, mano, como eu falei até agora, ele entrou bem em todas as oportunidades que teve, isso é desconsiderar sim, e aí pensando já numa sequência da temporada que vai ser embaçada, a temporada vai ter muitos jogos, eu acho que a gente realmente pode pensar nele aí como substituto imediato do Veiga e os lances aí, cara, eu tô falando, eu acabei nem analisando os lances, né, mas ó, aí você vê muito a velocidade dele pela ponta, acabou batendo direito, poderia até ter cruzado aí, finalizou bem, o goleiro do Bahia pegou tudo, quando o frango ou o VAR deu aquela ajudada, né, mas ele aí, você vê que ele tá sempre ali pela direita, né, mesmo que ele faça uma jogada aí, tipo, indo pro centro, igual agora, ele sempre inicia ali a jogada na direita, nossa, essa bola devolve pra ele, hein, cara, ali ó, ele na meiuca ali, acabou atrasando a jogada, na direita também, essa não deu tempo, ó, de novo, sempre pela direita, mano, então, talvez por causa disso, o Abel não use tanto ele, não quis usar ele no lugar do Veiga, porque ele é um pouquinho mais caindo pra esquerda, mas ele joga pelo meio também, acho que tem o John Jones, eu acho que poderia ser ele e o John Jones reserva o mediato e o Tabata, só quando não tiver como mesmo, mas isso é a minha opinião, né, o Abel tem outro, quem sou eu, pra questionar o Abel, ó, tem bola parada também, enfim, moleque é muito bom, moleque é muito talentoso, vamos esperar que tenha mais oportunidades aí, enfim, é só questão de tempo, acho que ano que vem é o ano dele, mas eu acho que esse ano ele pode começar a ter mais oportunidades também, beleza, se inscreve no canal, vou deixar o link aí do, no canal que fez esses, esses cortes aí, o Verdão Skills, vou deixar aí na descrição, tamo junto.